Muito bem, pessoal! O dia chegou dia 9 de maio, quinta-feira. Hoje às 23h59, certo? Para os 10 primeiros. Acessoria com preço muito em conta, 20% a 40% de desconto. Maiores informações estão aqui nos comentários, certo? Obrigado pela confiança, promoção de aniversário de 11 anos de Leandro Twin. Muito obrigado por, nesses 11 anos, me abraçarem dessa maneira na profissão. Fico muito feliz mesmo, né? Tirando a rasgação de seda, né? Vem cá, Floquinhos. Tá aí, que beleza! Agora o vídeo ficou bom, agora merece like. Queria perguntar para vocês, vocês gostam que o Floquinhos aparece no vídeo? Ou vocês acham que quebra um pouco o clima? Fica... Ah não, o cachorro aparecendo. O que vocês acham? Vocês gostam dessa ilustre figura aqui? Floquinhos, casa comigo. Bom, vamos falar hoje sobre como controlar a queda de força em um cutting. Isso é muito bom, esse tema é muito bom. Vamos lá! Beleza pessoal, precisamos entender primeiro o que causa a queda de força em um cutting, né? Porque se a gente não entende o que falta, a gente não consegue suprir isso. Bom, o cutting consiste em quê? Em fazer uma dieta hipocalórica e automaticamente a gente reduz a quantidade de carboidratos. Carboidratos é vida, simplesmente isso. A gasolina está para o carro, como o carboidrato está para o nosso corpo. Muito bom! Quando a gente reduz os carboidratos e reduz as calorias, a gente está indo a favor da morte. Isso é uma frase minha, sabia Diego? Eu tenho muito orgulho de falar porque eu acho ela muito bem elaborada. Quando você faz um cutting para o seu corpo, você está indo a favor da morte. Quando você vai a favor da morte, o seu corpo cria medidas para que isso não aconteça por um sistema de sobrevivência, ok? E ele vai fazer isso como? Ele vai abaixar o seu metabolismo. Então, ele vai diminuir o seu gasto energético para preservar a energia. Então, você começou com 2 mil calorias ali, e isso tinha 500 calorias de déficit. Ele vai fazer o quê? Ele vai tentar trazer o seu gasto para 2 mil, para parar de perder peso e você não falecer. Muito bom! Algumas das estratégias que o corpo utiliza vai ser diminuindo a sua energia vital, certo? Porque com menos energia vital, você não vai ter vontade de sair correndo feito um louco, não vai sentir vontade de subir em árvore, porque o corpo não sabe que a gente evoluiu um pouquinho a sociedade. Então, para ele, ele está ali na célula. Então, ele diminui isso para gastar menos energia. E aí, temos uma queda de energia. Se isso não fosse suficiente, claro, para a gente produzir ATP, adenosina trifosfato, e conseguir executar uma contração muscular, além de alguns minerais, é claro, não é só isso, mas enfim, a gente precisa de glicogênio, certo? Glicogênio, você já entendeu que veio da glicose, ou seja, do carboidrato ingerido. Então, a gente tem cadeias de glicose dentro do nosso músculo, e no nosso fígado também, que é chamado de glicogênio hepático no fígado e glicogênio muscular no músculo. Quando você reduz a quantidade de carboidratos, automaticamente você reduz a oferta de glicose para o músculo. Se isso não bastasse, a gente não só não consegue repor o que é gasto, como a gente começa a utilizar o que tem estocado. Então, você começa a fazer uma depletação do seu glicogênio muscular. E aí, claro, o músculo sem carboidrato vai render menos nos treinos. Então, temos aí uma perda de força, propriamente dito, e uma perda de disposição, propriamente dito. O que acontece é que não existe um substituto para a ingestão energética, para as calorias. Ou seja, você reduziu isso, você vai sofrer. Dá para ver o Floquinhos na câmera? Porque ele deitou aqui, fica tranquilo. Pode dormir tranquilo, que eu vou explicando aqui. E não tem o que fazer, não tem substituto. Se não tem combustível no carro, não tem o que colocar no lugar. Beleza? Então, quer dizer que eu me ferrei, Leandro? Então, mais ou menos. É o necessário, é o sacrifício, é o preço a se pagar para perder gordura. Vai implicar um pouquinho de perda de rendimento. Não tem o que fazer. Porém, a gente consegue algumas estratégias para melhorar isso. Para não ficar tão ruim assim. Então, temos algumas, como por exemplo, o ciclo de carboidratos. Ah, Leandro, eu consumo 100 gramas de carboidrato por dia. E isso me dá 700 gramas de carboidrato na semana. Eu posso, por exemplo, fazer os mesmos totais de 700 gramas, mas com dias alto e baixo. Então, por exemplo, um dia 150 e o outro dia 50. No final da semana, eu vou ter 700 gramas ingerido. E esse ciclo de carboidratos vai fazer o meu corpo entender que, opa, está vindo comida. Posso acelerar de boa. Agora voltou a ingestão. E no outro dia, zero de novo. No outro dia, um carboidrato alto. Ah, não. Está vindo comida. Então, você tenta confundir o seu metabolismo. E isso pode melhorar também a sua saciedade. Além da disposição. Beleza. Essa parte da dieta é a principal. Na baixa oferta de carboidratos, fazer um ciclo de carboidratos. Muito bom. Você pode também fazer o jejum intermitente. O jejum intermitente, ele vai aumentar o seu desempenho. Porque quando você fica em jejum, você tem uma maior liberação de catecolamina, sepinefrina e norepinefrina. Que, automaticamente, vão melhorar a sua disposição para treinar e para viver. Então, o jejum intermitente também é uma metodologia válida. E você pode utilizar o jejum junto com o ciclo de carboidratos. Não tem problema. O que eu posso usar para efeito ergogênico? Para melhorar o meu desempenho? Eu posso falar aqui de... Cansou? Eu posso falar aqui de suplementos, certo? Para não dizer que eu estou apelando. Leandro, tem que falar de suplementos? Não, não. Eu vou falar de uma substância barata, simples e que quase todo brasileiro tem em casa e é adorado por muitos. Que é o café, né? Então, a cafeína, ela vai induzir um estado de alerta, certo? Então, lembra que eu falei das catecolaminas? A cafeína vai mimetizar essa ação das catecolaminas de certa forma, né? Ela vai ocupar o receptor da adenosina. A adenosina, quando se liga no sítio, causa fadiga. Então, a cafeína se liga antes nesse sítio e consegue deixar a adenosina extra-circulante e com isso a gente aumenta o nosso desempenho, né? Esse é o efeito ergogênico da cafeína. Leandro, eu não gosto de café. Pois bem, agora sim nós temos a cafeína manipulada. A cafeína em cápsulas da Grove ou de qualquer marca que você quiser, desde que não seja fraudado, é tudo igual. Opte pela mais barata, tá? A cafeína sempre opte pela mais barata com qualidade. Você pode usar outros tipos de estimulantes mais fortes. Tem pessoas que respondem mais a cafeína e menos, né? Isso é por individualidade biológica, por histórico de utilização da cafeína em dosagens maiores ou menores. Enfim, você pode utilizar uma outra substância, né? Não vou ficar falando nomes aqui, porque não é muito legal falar efedrina, DMA e coisas do tipo. Diego, né? Clembuterol. Mas você pode utilizar alguns outros estimulantes para ajudar na sua disposição também. Então, basicamente a dica é um estimulante. Aí você pode utilizar um pré-treino, certo? Um pré-treino, além de ter substâncias estimulantes, tem outras substâncias que ajudam no desempenho do próprio estimulante. Uma beta-alanina, uma taurina, entre outros. Você pode utilizar para melhorar o seu rendimento. Então, o estimulante com certeza é uma chave que você pode utilizar para melhorar. A creatina, que ela aumenta a ressíntese do ATP. Então, ela transforma a adenosina de fosfato em trifosfato. Então, a creatina também é uma substância bem-vinda num cutting. Ah, Leandro, mas aí a creatina não atrapa... Não, não, não. Já fiz vídeo sobre isso. Inclusive, foi semana passada. Pode procurar creatina, Leandro Twin, emagrecimento, cutting, alguma coisa do tipo. Pode procurar que com certeza você vai entender o porquê ela é. Na verdade, ela é bem-vinda num cutting, né? Não má-vinda, como muitos acreditam. Outra coisa, o que influencia a nossa disposição? Com certeza, o nosso período de sono. Então, se a gente tem um sono de maior qualidade, mesmo com uma oferta de carboidrato reduzida, a gente consegue imprimir uma disposição razoavelmente boa. O que a gente pode utilizar para melhorar o nosso sono? Diversos fitoterápicos. Então, se a sua dificuldade é pegar no sono... Leandro, tem dificuldade para pegar no sono. Uma passiflora, uma melissa, um mulungu, uma valeriana são fenomenais. Leandro, eu posso utilizar algo para melhorar a profundidade do meu sono? Eu vou dormir, eu fico ok. Sim, aí você pode usar, por exemplo, um 5-HTP, que na verdade faz os dois, mas uma melatonina, um GABA. Então, toda essa combinação de substâncias vai melhorar a qualidade do seu sono. E com isso, você descansando melhor, vai conseguir uma recuperação mais eficiente, mesmo com baixo carboidrato, uma disposição um pouco maior. Uma outra substância que melhora bastante a sua disposição, e que não é só para o Endurice, como o pessoal pensa, é a Cardarine, ainda que principalmente seja aí mesmo, né? É a Cardarine ou o GW501516, como queira chamar. Outra substância é o SR9009. Nenhum dos dois são SARMs, nenhum dos dois são anabólicos. Porém, eles vieram nessa onda dos SARMs. Leandro, o que é esse GW501516, né? A Cardarine? Tem vídeo meu no canal. O que é o SR9009? Tem vídeo meu no canal. Só procurar isso, Leandro Twin. O MKGH, ele pode te ajudar, porque ele também melhora o seu sono, certo? Então, ele faz você dormir mais profundamente, e isso pode melhorar a qualidade da sua disposição. Apenas temos que lembrar que o MK677, né? O MKGH, ele pode aumentar a sua fome. Então, num cutting, isso não é muito legal. Parte de treinamentos. Claro, um treino bem periodizado vai fazer você demorar mais para sentir essa sensação de fadiga, porque treinar demais é muito ruim num cutting. Ah, Leandro, mas eu gasto mais calorias. Sim, mas você está muito mais suscetível a entrar num processo de overtraining ou num processo onde você está gastando calorias demais de forma inútil, porque você está fazendo uma destruição muscular desnecessária. Então, um treino bem periodizado é bastante interessante. Uma troca dos aeróbicos entre aeróbicos com intensidade alimentado e menos intensidade desalimentado, ou seja, um aeróbico em jejum. Isso é muito legal num cutting. Por quê? Quando você está pensando em fazer algum tipo de intervenção de aeróbico, você está pensando principalmente, no caso da estética, em melhorar a sensibilidade à insulina e gastar calorias, certo? Então, num bulking, realmente o aeróbico em jejum, ele é um segundo plano, porque o aeróbico com intensidade, você melhora bastante acima a sua sensibilidade à insulina, o seu desempenho e gasta calorias legais também. O aeróbico no cutting, por sua vez, ele não precisa de uma preocupação tão grande com sensibilidade à insulina. E por que isso? Porque a baixa oferta de carboidratos joga a sua sensibilidade da insulina lá em cima. Então, você utilizar do aeróbico em jejum no cutting é fenomenal, porque você tem pouca energia, você está cansado, você está debilitado, então você vai guardar isso para o seu treinamento, você vai sentar o pau no treino, que é onde a gente vai buscar algo único, que é o aumento de secção transverso, aumento de volume muscular, AVM, e o gasto energético extra que a gente tem que gerar, a gente pode gerar ele na boa. Então, a gente faz um aeróbico em jejum, que também melhora a sensibilidade à insulina, que fique claro, ainda que não gere adaptações crônicas funcionais do exercício aeróbico, como por exemplo, melhora do VO2 máximo, certo? Pessoal, acho que reuni amplamente aqui bastante coisa, espero que tenha ficado fácil. Gostaria de saber se deu para entender, porque o meu papel como professor é fazer você entender. Não é falar difícil para colocar o meu ego acima do teu, isso é algo totalmente desagradável para um professor, é a última coisa que um professor quer. O sucesso do professor é quando o aluno aprende. Então, gostaria de saber o feedback de vocês, apesar de ter bastante informação, ter alguns nomes difíceis, gostaria de saber se ficou claro, gostaria desse feedback. Floquinho, você voltou para o final do vídeo? Vem aqui para fazer o fechamento, vem cá. Certo pessoal? Então, hoje 23h59, 10 vagas, promoção para ser meu aluno, aniversário do Leandro Twin. Não é o meu aniversário não, tá? É aniversário do Twin, beleza? Valeu, uma boa sorte a todos e até amanhã.